Música Começa hoje mais uma edição do Campeonato Interno do Real Hospital Português Uma festa, vocês estão pra ver Acompanhe direto aqui no Chuteira na Bola, no CNB Esportes Todas as rodadas do Campeonato Interno do Real Hospital Português Uma verdadeira festa do futebol É, todo mundo na expectativa, todo mundo ansioso Aquele realmente frisou na barriga Mas, na segurança de que Vai dar tudo certo Se preocupar e se classificar entre os quatro E depois se pensar em títulos Porque a primeira gente tem que se classificar pro mata-mata O time chega forte, com certeza Apesar de ser a nossa estreia nesse campeonato Mas o time chega forte Tem muitos caras aí conhecidos, do mesmo setor Que a gente vem jogando junto E vamos que vamos pra esse jogo aí Pra gente conseguir a vitória Que é o mais importante É um time forte, tem uma formação boa E com isso, tá sendo uma estreia Deu o elenco E vamos colocar tudo em prática No futebol Não adianta a gente ir rodear muito por fora E sim mostrar isso em campo Essa edição realmente é muito bom E nós fizemos um regulamento interno Muito parecido com o regulamento da federação Justamente pra evitar problemas Antigamente era permitido entrar terceirizados Já que eles terceirizados trabalham E saca a bolsa Só pode ser funcionário do hospital Seja médico, seja quem for Foi funcionário, pode Aí entra Porque dá mais estabilidade A gente fica com confiança Porque fica todo mundo seguro Porque tem médico Tem que acontecer alguma coisa O hospital tá aí Mas quando é um terceirizado É complicado Então pra gente é uma satisfação Ter esse campeonato interno É bom pra todo mundo É bom pro hospital E vamos ver se a gente tem fogo Pra continuar mais alguns anos com isso aqui E vamos ver se a gente tem fogo E vamos ver se a gente tem fogo E vamos ver se a gente tem fogo E vamos ver esse campeão E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor é fazer parte do grupo do Hospital Português O ano começou muito bem, graças a Deus Fui contemplado com o veículo nesse maravilhoso hospital E hoje, mais uma vez, com meus amigos aqui Fude prestigiar mais um evento do Hospital Português também E consegui a vitória junto com o esforço dos meus amigos Valeu o entrosamento, a partida Tive um pênalti que não entrou Mas em compensação fiz um gol de três dedos Lembrando alguns jogadores europeus que admiro Queria agradecer também ao Real Hospital Português Pela oportunidade de estar vestindo essa camisa da revelação Futebol Clube Mas é um movimento muito bom O Hospital Português incentiva cada vez mais A prática das atividades esportivas É uma maneira de integrar os funcionários Médicos, maqueiros Diversas funções, diversas áreas do hospital E eu acho isso muito válido Muito importante e tudo O entrosamento Eu queria que você fizesse uma avaliação Do que foi esse início de competição do Real Hospital Português Foi bom, né? O meu primeiro campeonato que estou organizando Nunca tinha passado por essa experiência E gostei do que vi As equipes dedicadas chegaram Estar aqui hoje no campo Foi muito bom estar aqui Teve a presença da direção do C. Ezequiel Do filho dele E sábado tem mais, dia 23 Vai ter farmácia contra a higienização Depois vai ter faturamento contra a remoção interna E o campeonato está só começando Espero contar com a presença de vocês Com o apoio de vocês Vamos nessa Vamos embora que tem mais aí para chegar Você acompanhou aqui nas imagens de Rinaldo Silva Os melhores momentos do Campeonato Interno Real Hospital Português Que você vai curtir todas as semanas Aqui no CNB Esportes E não se pode ter feita E antes É o carro que ele vai curtir todas as semanas É a hora que você vai curtir todas as semanas